Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do curso Bioestatística Aplicada à Educação Física. E nesse vídeo nós vamos construir uma planilha de carga de treino do zero. Simples, claro, não tão sofisticada assim em termos estéticos quanto as planilhas que eu tenho, que eu comercializo inclusive, mas serve para você já ter bastante afinidade com os conceitos da estatística e como que você pode colocar isso na prática. Então, qual que é a ideia? Olha só. A ideia é a gente construir essa planilha aqui parecida, não vai ter só essas cores aqui, essa linha, mas os conceitos sobre média, sobre desvio padrão, variação, coeficiente de variação e algumas outras coisinhas bacanas para você poder utilizar na sua prática profissional. Então, a gente vai construir essa planilha aqui do zero. Eu vou ajudar você a construir para você ter entendimento de como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Lembrando que o controle de carga de treino é uma das áreas de expertise do profissional de educação física e também aqui no EducaFit eu tenho um curso que se chama Controle de carga interna no treinamento, é óbvio, e também falo um pouquinho sobre carga de treinamento lá no curso Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação. Daí eu falo da musculação e tem um curso só para a Europa, ok? Os princípios em relação às suas métricas são os mesmos. O que vai modificar é como que você vai monitorar, quais são os parâmetros de monitoramento em relação à intensidade e a volume. Se você já assistiu esse curso lá, ou seja, se você já viu esses cursos que eu mencionei, show de bola, vai ficar muito mais fácil para você entender aqui. Se você não assistiu, não sabe nada sobre carga de treino, sobre carga interna, não tem problema, eu vou dando alguns insights para você até para que você se sinta motivado a fazer esses cursos aí que eu comentei, beleza? Então vamos lá, a gente vai pegar esse modelinho aqui, parecido com isso aqui, e vamos construir uma nova aqui, tá certo? Uma planilha de carga de treino. Então, o que é carga de treino? Carga de treino é quando a gente vai fazer o controle do volume e da intensidade dos nossos alunos, das sessões de treinamento dos nossos alunos. A carga pode ser dividida tanto de forma interna quanto de forma externa. A carga externa é aquilo que o professor prescreve. Exemplo, você vai fazer hoje seis exercícios com três séries de dez repetições, o exercício um vai ser com 20 quilos, o dois vai ser com 25 e assim por diante. Isso é carga externa, é a prescrição propriamente dita. A carga interna é como que o aluno responde a essa carga externa. Por isso nós utilizamos parâmetros subjetivos, como por exemplo, a própria PSE, a percepção subjetiva de esforço, uma escala, que é essa aqui, por exemplo, no caso da musculação, ou nós utilizamos a TRIMP, que é por meio de zonas de frequência cardíaca. De uma maneira um pouco mais prática, rápida e direta, a gente utiliza mais a percepção subjetiva de esforço, porque é uma escala validada, fidedigna, e é muito utilizada no mundo inteiro para todos os esportes, inclusive a musculação, inclusive treinamento de corrida, para que a gente possa fazer o monitoramento de carga interna. Algumas métricas são muito importantes para que a gente possa tomar cuidado em relação aos volumes e as intensidades excessivas, que é a monotoria e o training strength. E eu vou passando isso para você também ao longo da nossa aula, que nós vamos construir essa planilha aqui. Então, olha só. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui as informações de dia da semana. Vamos colocar aqui as informações, vamos fazer igualzinho, de volume da sessão. A percepção subjetiva de esforço. Depois nós temos aqui carga de treino total. Vou colocar em minúsculo dessa vez, carga de treino, que é em unidades arbitrárias. Por que unidades arbitrárias? Porque não existe no sistema internacional essa medida. O sistema internacional não tem nada sobre carga de treino. Não é uma unidade que vai ter alguma coisa no final do número, como por exemplo, 80 kg, velocidade, km por hora. Carga de treino é apenas aquele número. Deixa eu aumentar aqui. Consegui deixar. Cada um... Faltou o PSA aqui, né? Está aqui o PSA, percepção subjetiva de esforço da sessão. Vou centralizar, vendo que ela vai ganhando forma, né? Eu vou deixar tudo centralizado, na verdade, para facilitar. Ó, de bola. Muito bem. Aqui eu posso colocar uma fonte um pouquinho maior, só para destacar. Bom, está ganhando forma, né? Então, aqui é claro que a gente vai colocar os dias da semana conforme está ali. Segunda, terça, quarta. Queria que fizesse automático. Quinta, sexta, sábado. Domingo também. Sexta, sábado, domingo. Está aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui, então, nós temos os dias da semana, né? A carga de treino vai ser o quê? A multiplicação do volume da sessão pela percepção subjetiva de esforço, né? Lembra que a multiplicação no Excel, a gente comentou isso no vídeo lá sobre média, mediana e moda, representado pelo asterisco. Asterisco, então, eu estou multiplicando o que vai ser colocado no volume pela percepção subjetiva de esforço. O que eu posso fazer, então? Eu posso copiar, ó. Clicar direto, né? O que eu fiz aqui? Então, deixa eu voltar. Eu vi dois cliques. Ele vai copiar na mesma linha da última informação aqui. Se eu tivesse uma outra informação aqui, ele ia copiar até aqui. Então, já tem essa prática. Mas você pode fazer, então, arrastado também, se você quiser. Ó, pronto. Está zero porque não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui. Bom, eu posso utilizar outros parâmetros importantes aqui, né? Como, por exemplo, ó. Total da carga semanal, ou seja, vai ser o somatório de todas as cargas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Total carga da semana. Ok? Vai ser o somatório disso tudo aqui. Então, como é que faz o somatório? Eu vou fazer igual a soma, abro um parênteses e pego todos eles, ó. Eu quero que o Excel some todos esses valores. Posso também fazer uma outra forma, se você quiser. Que é esse, mais 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 esse. Usando o sinal de mais. Vai dar a mesma coisa, tá? Tanto faz. Dependendo da sua praticidade, você utiliza aquilo que é mais rápido, mais prático. Ó, soma. Está aqui. Total de carga da semana. A média da carga semanal. Por que isso é importante? Porque a média da carga semanal, ela vai ser determinante para a monotonia e também para o coeficiente de variação. Essa variação de carga, a gente transforma o coeficiente de variação da estatística para a variação de carga de treino. Olha que legal, né? Estatística aplicada à educação física. Controle de carga é estatística pura. Estatística pura e entendimento puro da estatística. Vamos continuar aqui. Vem agora o quê? Desvio padrão, variação de carga, monotonia e estrem. Então, vamos lá. Desvio padrão, variação, carga, monotonia. Vou colocar só o estrem. E o estrem. Beleza? Então, aqui eu tenho o somatório das cargas de treino. A média da carga vai ser todos esses aqui. O dia que não tiver treino tem que ser considerado na média. Então, vai baixar a média, porque não vai ter carga. O desvio padrão, como é que faz mesmo? A gente já viu lá, né? Desvio pad de A. Esses valores aqui também. Todos os valores das cargas de treino. Como é que faz o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Então, vai ser esse valor aqui dividido por esse valor aqui. O que vai acontecer? Vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque zero dividido por zero dá erro. Então, o Excel entende como um erro. Mas, à medida que eu for preenchendo os valores aqui, vou colocar aqui 5, 4. Já começa a mexer automático, está vendo? Então, calma lá que a gente vai chegar nesse ponto. A monotonia reflete a oscilação de carga e o processo adaptativo na semana. Como que faz o cálculo da monotonia? O cálculo da monotonia é bem tranquilo de entender. Você vai pegar a média e dividir pelo desvio padrão. Média dividido pelo desvio padrão. Está aqui. Não tem valor nenhum. E o strain? O que é o strain? O strain reflete o acúmulo de carga ao longo daquelas semanas que estão acontecendo os treinamentos. No caso, o strain é uma multiplicação entre a monotonia e o total de carga da semana. Então, vou fazer na ordem. Total de carga da semana vezes a monotonia. Nós temos o strain. Agora, as métricas em relação ao controle de carga. A monotonia é esperado que fique até 2. Esse valor aqui, então, ele é esperado que fique até 2. Não deve passar de 2. Isso não significa que passar de 2 vai dar algum problema. Mas é um estado de alerta. E não deve ser acima de 2 sucessivamente. Porque isso pode refletir um estado de overreach. O strain não é sugerido que seja acima de 5 a 6 mil unidades arbitrárias. Como vai haver uma multiplicação da carga pela monotonia, então, tem que ficar ligado nesse valor também. Então, repare que, por enquanto, eu não fiz nada do gráfico ainda. Só para você entender a ideia. Esse gráfico aqui a gente vai montar também. Vai fazer esse gráfico aqui também. Ok? Para você ver que vai modificar conforme passa a semana. Passa os dias da semana. E aqui, a gente pode puxar essa curinha para cá. Vamos deixá-la aqui por enquanto. E vamos dando forma para a nossa planilhazinha aqui. A gente vai tirar aqui essas linhas de grade. A gente pode colocar aqui a borda. Legal. Está ficando com aquela carinha que a gente quer. Ou não, se você não quiser a borda. Faz só a borda externa. Só assim. Foi igual aqui. Pronto. Olha que legal. Parecido com aquela ali. É só a parte estética agora que vai modificar. Bom, na musculação, por exemplo. Vamos pensar na musculação. O volume da sessão pode ser identificado pelo número de séries que o indivíduo treinou naquele dia. Então, por exemplo, na segunda-feira o indivíduo treinou 20 séries. Total. De todas as musculaturas envolvidas no treinamento. Na terça-feira foram 15. Na quarta-feira foram 20. Na quinta foram 15. Na sexta foram 25. No sábado foi 25 de novo. E no domingo não teve treino. Ok? A percepção subjetiva de esforço da sessão, você mostra essa escala aqui para o seu aluno. Entre 10 a 30 minutos depois do treino. Como 10 tem a mesma validação de percepção do que 30, então 10 minutos depois você já mostra essa figurinha aí para o seu aluno, pedindo para o seu aluno dizer como foi a sessão como um todo. Lembrando de todo o treinamento, de todos os exercícios, de todos os métodos, ele vai apontar para você um número de 0 a 10. Você pega esse número de 0 a 10 e coloca aqui. Então, vamos supor que aqui o aluno tenha dito que o treino foi um pouco difícil. Nota 6. Já vai sair 120 unidades arbitrárias como carga. Na terça-feira, vamos supor que o aluno disse que foi 4, até porque o volume foi menor. Então, vai dar 60 unidades. Na quarta-feira, suponha que o aluno tenha dito 6, igual à segunda-feira. Na quinta-feira, o aluno disse 5. Está começando a cansar, né? Então, vamos colocar aqui um 5. Ok? 5 de carga interna, de percepção subjetiva de esforço, carga interna de 1,75. Na sexta-feira, como teve um volume alto e também já está acabando a semana, o aluno botou um 8. Deu 8 aí de nota para você. E no sábado também, 8. Ok? Fechou a semana, aqui não tem treino, 0. Vamos arrumar um pouquinho isso aqui, ó. Como é que faz mesmo? Você vai aqui, né? Nesses botões, ó, para diminuir e para aumentar as casas decimais. Eu vou diminuir aqui colocando uma casa depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Pronto. Duas casas depois da vírgula. Olha só, automaticamente, o Excel já calculou 775 unidades arbitrárias, que foi o total de carga acumulada. Média, 110,71. Aí eu pergunto para você, né? Em algum dia, teve 110 de carga? Nenhum, né? Nenhum dia. Está vendo? Cuidado com a média. Cuidado com a média. A média pode não estar no conjunto de dados. Olha aqui. O mais próximo de 110 que teve foi 120. Em nenhum momento o aluno treinou e deu 110. Ok? Mas no caso do controle de carga, é importante que tenha essas relações. É importante. Por quê? Por causa da monotonia. Desvio padrão deu 73,28. A variação de carga deu 0,66. Mas aqui nós vamos transformar em porcentagem. Então a gente clica aqui. Porcentagem. A carga de treino variou 66,19%. É esperado que tenha uma variação acima de 50. Monotonia, ó. Deu 1,51. Lembra que eu falei até 2? Show! E o strain, 1170,87. Bem longe, né? Bem longe de 5,6 mil. Ou seja, essa semana foi bem adaptativa para o aluno. Agora eu quero construir o gráfico. Esse gráfico aqui, né? Para ter uma representação de ver as cargas. Eu só não vou fazer a formatação condicional das cores. que dá um trabalhinho, ok? Mas vamos fazer junto aqui, ó. O que você vai fazer? Seleciona aqui. Segura com Ctrl, ok? Você vai pegar aqui a tecla Ctrl, segura. Seleciona esses aqui. E bota inserir. Vamos pegar um gráfico de colunas. Aqui vamos ver qual gráfico seria mais interessante. Gráficos recomendados. Olha, já recomenda para você alguns gráficos. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó. Pronto. Já saiu o gráfico aqui. Tá vendo? Olha que massa. Claro que não está que nem esse aqui. A gente precisa arrumar ele. Mas está aqui, ó. Se você fizer qualquer alteração, olha lá, ele modifica. Legal, né? Eu consigo ver o quê? Oscilação de carga. Está vendo aqui? As cargas estão assim. Isso é positivo. Por quê? Se as cargas estão oscilando, o desvio padrão está aumentando. Então, vamos para a conceita agora de estatística. Esquece aqui o gráfico. Vou colocar aqui. Carga interna. Depois, a gente pode arrumar isso aqui. Como é que dá para arrumar isso aqui, moa? Assim, ó. A gente pode tirar essas linhas de grade, ó. Do fundo. Clicando nesse maisinho aqui. A gente pode mudar essa cor também. Ó. Formatar série de dados. Pode mudar essa cor de preenchimento. Podemos colocar... Enfim, qualquer cor, né? Que a gente quiser. Um azul mais escuro. Aqui também, ó. Se você selecionar aqui, você pode colocar um negrito. Colocar uma cor preta, porque aqui está cinza. É assim que eu fiz aqui. Exatamente como eu fiz aqui. Está vendo? Olha ali, ó. E vai ganhando a forma que você quer. Ok? Vai ganhando a forma que você quer. Mas vamos nos ligar nos conceitos, tá? Os conceitos da estatística. Não se preocupe com carga de treino. Porque se você não sabe, vai lá no curso de controle de carga interna no treinamento aeróbico. Você vai aprender tudo isso aqui. Fica tranquilo. Foca na aula aqui em relação à estatística, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o total de carga da semana, certo? Foram quantas unidades arbitrárias? 775. Média? 110,71. O que é média? Média é você somar tudo e dividir por tudo. Esse zero aqui está contando. Ok? Por isso que deu 110. Ele deve ser contado porque o dia sem treino também faz parte do programa de treino. É uma estratégia. O day off é uma estratégia. É o treino zero, sem nada. Não é o regenerativo. Nada. Apesar de ele estar se regenerando, mas aqui é um regenerativo passivo, ou seja, sem fazer nada. Desvio padrão. O que é desvio padrão? A gente não viu que o desvio padrão é uma oscilação de dados em torno da média. Quanto maior o desvio padrão, mais longe os dados são da média, Então, repare que realmente o desvio padrão foi alto, porque ele é quase igual à média. Isso significa que teve dados bem pequenos e dados bem elevados. Sim, foi de zero até 200. Então, teve uma grande variação. Só que eu não consigo ver essa variação se ela é baixa, média, alta ou muito alta. Para isso, eu preciso do coeficiente de variação. Nesse caso aqui, o coeficiente de variação nos ajuda a ver se as cargas de treino foram oscilantes. Quanto maior a variação de carga, teoricamente, melhor. Significa que você fez treinos pesados, treinos leves, treinos moderados. Por quê? Porque se eu tenho um treino pesado, por exemplo, esse aqui, 25 vezes 8, e um treino que foi um pouco fácil, como esse aqui, 15 vezes 4, para a adaptação, isso é positivo, porque eu estou dando estímulos diferenciados, estou estressando menos o organismo, utilizando a matemática para poder me auxiliar. Então, se o desvio padrão sobe, o que acontece? A variação de carga também vai subir. Por quê? Porque a variação de carga, que é o coeficiente de variação, nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média. E se eu estou oscilando carga, o que vai acontecer? A monotonia também vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque a monotonia nada mais é do que o contrário. A monotonia, nesse caso, vai ser a média dividida pelo desvio padrão. A média pelo desvio padrão. Então, vamos lá. O coeficiente de variação é o desvio padrão pela média. O desvio padrão vai em cima, a média vai embaixo. Agora, no caso da monotonia, é o contrário. A monotonia, o que vai em cima? A média, o que vai embaixo? O desvio padrão. Então, se esse desvio padrão for reduzindo, a monotonia vai aumentando. Isso significa que o treino vai estressando mais. Vamos supor que aqui, se tivesse sido 20, 20, aqui 5. Está vendo que a monotonia já aumentou? Por que a monotonia já aumentou? Vou botar aqui 20. Está vendo que está aumentando? Por quê? Porque o desvio padrão está caindo. O desvio padrão está caindo, a variação de carga está caindo. Se o desvio padrão está caindo, a monotonia vai subir. Ela vai subir, porque é o contrário. Isso é uma justificativa do porquê das oscilações de carga. Graficamente, a gente consegue observar. Olha pelo gráfico. O gráfico mostra realmente que teve bastante oscilação de carga. Por isso que aquele negócio de treinar forte todo dia não funciona. Vamos pensar que o treino do indivíduo foi tudo 25 séries ao longo da semana. E PSE girou ali entre 8 e 9. É difícil e muito difícil. 9, 8, 10, 8. Olha a monotonia que até que ficou 2,21. Olha o gráfico. Olha o total de carga, 1.300. Olha o strain, 2.874,64. Então, onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato está em você fazer variações de carga. E essas variações de carga têm que ser de forma bem prescrita para que o acúmulo de carga seja pouco, no sentido estranho aqui. Por quê? Porque se essa carga aqui for baixa e a monotonia for baixa, esse valor vai ser baixo. Por quê? Porque o strain é uma multiplicação deste por este. Por mais que as cargas, por exemplo, elas sejam baixas, vamos supor que aqui tenha sido tudo 20. Está 20. Mas o seu aluno treinou tudo 4. Repare que em acúmulo de carga, não foi tanto assim. Mas olha o que aconteceu com a monotonia. É que ele está indo fraquinho, sempre. Também é joativo. Não vai promover adaptação, porque não teve oscilação de carga. Então, é isso que você tem que raciocinar. Aqui fica evidente a importância do desvio padrão, a importância das oscilações de carga para você entender as métricas. Pode acontecer também, por exemplo, de você ter altos acúmulos de carga, mas isso não reflete uma monotonia elevada. Vamos botar aqui 20, 20, 20, 20. E o treino foi tudo... Vamos botar assim. Foi 9, foi 7. Foi 9, foi 8, 7. E aqui vamos botar que foi um 6. Olha lá. A monotonia ficou próximo de 2, 2,12. E o strain foi lá para 1949, 31. Então, eu posso ter, por exemplo, cargas... Um acúmulo de carga alto, mas como eu variei, lá em cima, a monotonia não extrapolou tanto assim. Eu posso ter também uma carga baixa, como eu mostrei naquele ali do 4, né? Do 4. Cargas baixas, mas que vão gerar valores altos de monotonia, porque não teve oscilação. E eu posso ter, por exemplo, treinamentos com até 7 dias, mas foi muito oscilante entre os dias. Deixa eu botar aqui. Essa seção aqui foi 8. Essa aqui, vamos supor que tinha sido 6. Essa 3. Essa aqui 7. Essa 2. Um bem leve, um treino bem leve. Aqui 5. E aqui um 3. Olha só a monotonia. 1,35. Mas olha o gráfico, como é que ficou. Porque você trabalhou treinos leves, treinos pesados, por isso a importância do controle de carga interna. O controle de carga interna permite você verificar dinamicamente as oscilações de carga de treino que acontecem ao longo dos dias, ao longo das semanas. E você vai monitorando. Então, vamos supor que você, propositalmente, gerou uma semana muito forte no seu aluno, né? Talvez porque o seu aluno vai viajar, alguma coisa assim, e você já dá uma sobrecarga nele. Isso pode acontecer. Propositalmente. Então, isso eu fiz de propósito. Por quê? Porque na outra semana ele vai folgar. Vai viajar, vai para o Natal, vai para o Ano Novo, vai pegar uma semaninha de férias, enfim. Aí você usa a estratégia do overreaching funcional, fazendo com que ele tenha um acúmulo de carga de treino, para ele continuar supercompensando nos dias de folga. É maravilhoso, né? Estatística é maravilhoso, né? Agora você vê na prática a importância de você entender média, a importância de você entender desvio padrão, coeficiente de variação, e todas as outras métricas que são importantes. Tudo com conhecimento estatístico. Se você não tem o conhecimento estatístico, você não consegue fazer isso aqui. Agora, claro, se você quiser fazer uma planilha que ela é mais sofisticada, e você tem aí mais métricas envolvidas, e, obviamente, que isso possa trazer para você um pouco mais de conforto, e, claro, mais segurança para você, credibilidade, até estética mesmo, para você mostrar para os seus alunos isso, aí você tem essa planilha aí. Essa planilha aqui é a minha master, essa planilha aqui, veja que ela tem umas métricas as mesmas que tem ali, só que de uma forma apresentada, diferenciada. Então, você pode acompanhar aqui, que já está com todos os botões, direitinho, geração entre as cargas, relação entre as cargas, monotonia, semana a semana, mas para eu construir isso aqui, eu levei um ano para fazer isso aqui. Mas, quem sabe, você possa fazer também uma planilha de controle de carga como essa aí, onde eu uso para os meus alunos e para mim mesmo, tanto para a carga externa quanto para a carga interna, então, é um pouco mais sofisticada e assim você vai aprendendo. Mas, eu comecei fazendo aquela planilhazinha ali, eu comecei fazendo a que nós estávamos trabalhando juntos, agora nesses segundos ali atrás. Aparece aí? Apareceu. Está aí, essa planilha que a gente estava antes. Então, eu comecei assim também, eu comecei assim, fui estudando, 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 usando a estatística com a educação física e hoje eu monitoro tudo pelaquela planilha que eu acabei de mostrar para você, que é muito mais bonita, inclusive, de mostrar, mas faz as mesmas coisas que estão aqui, as mesmas coisas que eu te ensinei. Só que, claro, tem mais gráficos, tem mais outras opções. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, quando a gente muda um valor que vai ficar, por exemplo, abaixo da média, ele fica verde, acima da média, ele fica vermelho, para eu saber quantos dias ficou acima da média, quantos dias ficou abaixo da média e tem essa linha pretinha aqui, que é a média da semana. Então, ela passa aqui horizontalmente, paralelamente, aqui a base do gráfico, só para me nortear. Eu não fiz aqui nem a oscilação de cores e nem a linha, porque dá muito mais trabalho. Aí o vídeo vai ficar gigante. Então, quando eu estou fazendo planilhas como essa, eu fico duas, três horas no Excel, montando e organizando os dados e verificando se está tudo certo, processos matemáticos e assim por diante. Mas depois que está feito, nossa, aí é só alegria. Depois que está feito, você só vai aproveitar, monitorar seus alunos, os seus treinos também com conhecimento estatístico que você está aprendendo aqui. Então, imagina o que você pode fazer aqui. Vamos continuar a brincadeira um pouquinho mais, só para a gente fechar. O que você pode fazer aqui também, então? Você pode inserir, veja que legal, você vai aqui em design, gráfico, adicionar elemento e vamos colocar um eixo vertical principal. E aqui eu coloco a carga de treinamento em unidades arbitrárias. É legal porque fica na vertical, né? Olha lá. Eu vou tirar isso aqui, tiro isso aqui, quer mais espaço no gráfico, posso trazer um pouquinho para cá, venho aqui, boto uma corzinha preta, negrito, posso botar até um pouquinho maior, e aí você vai mexendo. E aí você vai trabalhando conforme você quiser. Isso é muito legal porque daí isso vai te dando credibilidade, né? Vou tirar o negrito aqui para não confundir com a carga. E você vai, você vai. Você pode também aumentar a espessura desses gráficos, você pode deixar ele mais largo, né? Aqui você pode colocar negrito, aqui você pode colocar em outras cores, como um azul forte aqui, em negrito, ou até mesmo outra fonte. Pode fazer muita coisa. E aí você vai dando aquele brilho, né? Você vai deixando a planilha exatamente da forma como você quer, mexendo aqui. E vai brincando, vai brincando, vai brincando. Aí você pega isso, posta na sua rede social, certo? E aí você, ah, os treinos que eu fiz essa semana, olha só, a monotonia deu 2,19, processo de adaptação, isso, aquilo. Então dá para fazer muita coisa legal. construímos aí uma planilha de controle de carga. Em quanto tempo aí? Meia hora? Construímos uma planilha de controle de carga em meia hora. Então vamos supor que você está lá assim, vou botar zero aqui e zero aqui. E você planejou 25 séries, 25 séries, 25 séries, 24 séries, 24 séries, vamos colocar assim, 3 séries, 8 exercícios. E aqui o aluno disse para você que o treino foi 9. Aqui o aluno disse para você que o treino foi 9. E aqui ele deu 10. Opa, está acontecendo alguma coisa. O seu treino da quinta-feira estava programado para ser também 24 séries. Só que se ele bota um 9 aqui, se ele dá um 9, você já corre o risco de que esses últimos dias aqui ele não vai recuperar. E aí o que vai acontecer? Se você insistir nisso, você vai ter uma monotonia muito alta. Certo? Vai ter um estresse muito alto acumulado. Então, o que eu sempre sugiro? Quando chega na quarta-feira, já dá uma olhadinha. Já dá uma olhadinha. Se você tiver um acúmulo de carga ali entre 500 e 1.000 unidades arbitrárias, o que eu sugiro você fazer? Já joga um regenerativo aqui. Você pode até manter o mesmo número de séries, mas diminui o peso dos exercícios, diminui a intensidade para que ele propositalmente dê um 4 aqui. Pronto. Você já quebra lá o gráfico. Está vendo? Estava aqui, sai aqui. E aí, na sexta-feira, tenta de novo fazer aquele treino mais pesado. Se o aluno te jogou um 10, nossa, professor, foi exaustivo. Hoje eu não sei o que está acontecendo. Estou com a semana cansada. No sabadão, você diminui pela metade o volume e você também reduz a intensidade para ser um treino leve, como por exemplo um 3. Olha a monotonia. 1,45. Olha como é que foi a oscilação de carga. Então, você preservou. Domingo vai folgar, por exemplo. Fogou domingo, volta na segunda e continua. Então, esse controle de carga permite você fazer esse ajuste dinâmico dia a dia. Isso que é bacana do controle de carga. Você vai acompanhando, seja no personal trainer. Tá, mas eu trabalho com sala de peso. Não consigo controlar tudo isso. Consegue? Claro que consegue. Você pode bolar uma estratégia para pelo menos começar com aqueles alunos que são mais disciplinados. Depois os outros que não são tão disciplinados assim, eles vão por tabela. Eles vão começar a olhar mas o que está acontecendo ali? Também quero isso aí. Também quero isso aí. E aí, o que acontece? Acabou o treino. Até você ir no banheiro pegar suas coisas tomar uma água se despedir conversar com um amigo e tal. Já passou 5, 10 minutos. 10 minutos passou na recepção. Como é que foi o treino? Ah, o treino hoje foi 8. Vai lá. Ah, o João foi 8. A Maria foi 7. Você anota. Pronto. Fechou. Você pode fazer isso por celular também. Inclusive, nesse curso controle de carga interna no treinamento aeróbico eu ensino a você fazer esse monitoramento pedido da escala percepção subjetiva de esforço pelo Google Docs. Ferramenta gratuita online que o aluno responde pelo WhatsApp, por exemplo. Manda um formuláriozinho ele te responde e você controla. Tem muita estratégia para você fazer. Só não faz se você não quiser. E também, claro, se você não tiver conhecimento matemático e estatístico. É por isso que eu estou aqui eu bolei esse curso para você para você entender isso. Construir as suas planilhas desenvolver os seus raciocínios e somar aos seus atendimentos. E fazer com que você consiga raciocinar melhor a educação física. Porque a nossa área ela é bem matemática. Eu já expliquei isso para você. Basta você entender esse universo e colocar na sua prática. Fechou então? Então aqui nós construímos uma planilha aí simples, claro, mas já serve. Serviria já para você monitorar as cargas internas de treinamento dos seus alunos ou até mesmo com você. Começa com você. O melhor estudo de caso é você mesmo. E depois você me conta como é que foi. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.